Música Eterno Deus, venho através desta oração, junto de muitos irmãos e irmãs, te pedir ao Senhor que o Senhor nos livre desses homens, dessas mulheres, desse povo religioso, que colocam templos, placas de igrejas, ensinamentos próprios, tudo acima da graça que é Cristo Jesus. Se esquecem, porque eles sabem, mas não aceitam, que só Jesus Cristo salva. Foi Ele quem morreu no duro madeiro da cruz por nós. O que a gente vê hoje é uma ignorância acelerada, quase que imparável, de muitas pessoas, que só amam contendas, maldades, ignorâncias, perseguições. Altíssimo Pai, está ficando difícil esses últimos dias. O inimigo usa os fracos na fé, ou aqueles que nem sabem o que é a fé, para nos atacar, ó Deus, para tentar nos fazer vir a menos. É uma doença que já pegou muita gente, essa hipocrisia, essa ignorância, que é o desconhecimento da verdadeira palavra, do verdadeiro Evangelho, do verdadeiro Cristo. Altíssimo Deus, isso é contagioso, isso contamina, por isso nós te pedimos, dá-nos sabedoria, mais conversão, que sejamos a cada dia pessoas transformadas pelo Evangelho, por Tua Palavra, para que se crie em nosso corpo espiritual os anticorpos necessários, para que esse vírus da hipocrisia, da ignorância, não venha nos tomar e se multiplicar dentro de nós. Eu sei que dificilmente isso acontecerá a uma pessoa convertida, mas a gente sabe que muitos se apostataram da fé, muitos trocaram as Tuas coisas por outras. Então, nós não nos sentimos completamente livres disso, porém, se permanecermos no colo de Jesus, na senda divinal, daqui ninguém nos arrancará, ninguém mudará nossa mente, ninguém transformará o nosso coração, ninguém nos levará para o lado contrário, para aquilo que contradiz a Tua santa e bendita Palavra. Tenha piedade dessas pessoas, Pai, não estou aqui para julgá-las, estamos aqui para pedir por elas a intercessão do Espírito Santo, que se convertam, que sejam realmente mudadas, que se tornem novas criaturas na Tua presença, e que levem uma nova vida debaixo da graça que é Cristo Jesus. Fortalece-nos nessa graça todo dia, Pai, que compreendamos melhor a Tua Palavra, que examinemos as Santas Escrituras e todo dia nos encontremos de forma mais íntima com Jesus Cristo, porque as Santas Escrituras testificam de Teu Filho, falam de Sua missão, falam de tudo o que Ele passou. Ali compreendemos o sentido de Ele ter morrido no duro madeiro da cruz por nós. Estávamos condenados ao inferno, ao lago de enxofre, à condenação eterna, nossa dívida era impagável para com o Senhor por causa do pecado, mas o Senhor foi o nosso remidor, acertou centavo por centavo dessa dívida e hoje aquele que não tinha nenhum direito à restituição da vida eterna, hoje foi justificado pela fé. Nos arrependemos do nosso pecado ou dos nossos pecados, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, suficiente e infalível Salvador e agora nós temos liberdade para dizer eu sou um salvo, eu sou uma salva em Cristo Jesus. Altíssimo Deus, que o Teu Evangelho floresça em toda a face da terra e frutifique nos corações a salvação de almas. Senhor Deus, o Senhor é amor, é compaixão, é misericórdia, diferente do homem, não está aqui para apontar o dedo, mas para mostrar a verdade, o caminho que leva e eleva aos céus. O Senhor aponta os erros, mas é aquele que nos mostra o caminho do acerto. O Senhor é aquele que nos mostra que estamos nas trevas, mas fala onde está a luz. O Senhor é aquele Pai amado e santo que tira as incertezas do coração. O Senhor é aquele que visita a mente, os pensamentos. O Senhor é aquele que transforma vidas, que nos tira da ruína, da sarjeta e nos coloca em lugares celestiais. Graças te damos por isso. Esperamos que muitas pessoas enxerguem as suas condições e com simplicidade voltem-se para o reino dos céus. Que busquem, que encontrem, que aprendam, que compreendam, que obedeçam aos santos mandamentos, à verdadeira lei do Senhor, que é o amor. Então, Senhor, é isso que nós queremos te pedir. Visita as lideranças das igrejas. Visita os corações corruptos e transforma, desde que haja, claro, vontade dessas pessoas de se voltarem para o caminho verdadeiro, para o evangelho genuíno, aquele que está contido única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Outra coisa, Senhor, a gente está ouvindo tanta coisa, as pessoas lutando contra o ensino bíblico, lutando contra a Bíblia Sagrada, como se nos cultos, numa visita, o livro que é aberto fosse outro. É a Bíblia que a gente lê, é ela que deve ser pregada, ela é a Tua Palavra. Pai, tudo te pedimos com ação de graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Santo e Amado Filho, que vive para sempre. Amado Filho, é a Bíblia Sagrada, que vive para sempre. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto